É uma explosão de alegria, é isso que você é, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vida, as pessoas gostam de você, adoram a sua alegria, você é uma atriz maravilhosa, você participou de reality shows, você fez milhares de coisas na televisão. Mas eu sou uma pessoa assim, que nem todos gostam de mim, tem gente que me ama e tem gente que me odeia. E normalmente as pessoas ou me amam ou me odeiam. Mas eu acho que mais te ama, né? Graças a Deus. Eu recebo muito carinho das pessoas que falam assim, você me ajuda a encarar as coisas de uma outra forma. Porque eu faço umas lives no meu Instagram bem legais. Eu converso com eles, assim, coisas muito legais. Então, e sempre eu coloco humor, sempre... Eu dou leveza, né? Porque a vida, você tem que ter leveza na vida, senão fica um... Fica chato, né? Tudo fica um saco. Uma coisa insuportável. E aí E aí